Bem vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje foi pedido por vocês. Um tour pela minha penteadeira. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no meu canal. E vamos ao tour. Música Ó, minha penteadeira fica nesse cantinho aqui do quarto. Eu tento deixar da forma mais prática pra mim. Pra eu estar usando no dia a dia. Então aqui fica um pouquinho, só um pouquinho de decoração. Tem um aromatizador aqui maravilhoso, da Aromagie. Que eu sempre deixo aqui pra dar um cheirinho. Esse espelho que não dá pra ficar sem. E o meu asinho, minha iluminária. E sempre boto um quadrinho aqui. Aí às vezes eu vou mudando. Aqui é minha bandeja. Então aqui tem todos os produtos de pele que eu uso diariamente. E alguns perfumes. Esses perfumes, alguns né? Tipo, tem bastante, eu sei. Mas esses são os que eu uso mesmo, assim. Então eu deixo aqui. Se vocês quiserem eu posso falar um pouquinho de cada um deles. Mas eu já tenho aqui um vídeo no canal falando dos meus top 5 favoritos. Mas, por exemplo, teve alguns lançamentos. Que esse daqui eu não citei no vídeo. Eu amo. O Rebele. Que é o meu novo queridinho também. Eu amo, amo. E não tem naquele vídeo. Então pra atualizar aí pra vocês. Esses dois. Além daqueles meus top 5 que eu falei lá. Tem esses dois perfumes que eu uso bastante. Vou deixar o vídeo aqui na descrição e o link no card pra vocês ir lá conferir um pouquinho mais desses perfumes. Aqui ficam todos os meus Matify. Aqui são os batons líquidos. Que eu deixo aqui. Pra bem mais prático pra mim pegar. E aqui os meus batons em bala. Então eu coloco aqui também os que eu realmente gosto de usar e tal. Então aqui eu coloco sempre de ponta cabeça, sabe? Pra eu poder vendo qual é a cor. Porque se eu coloco assim. Tá tudo igual, né? Então não dá pra saber qual que é qual. Então eu coloco ali de ponta cabeça. Que aí eu vou lendo. Qual que é a cor. E aqui fica os gloss. Meus pincéis. Eu não tenho muitos pincéis. Preciso urgente comprar. Mas é sempre uma coisa que eu vou adiando. Então aqui ficam os meus pincéis de pele. Aqui os de olhos. E aqui alguns de pele, mas que eu não uso tanto. Essa é a parte exposta da minha prateadeira. Que pra mim facilita mais no dia a dia. E tudo mais. Vamos pras gavetas. Essa aqui é a minha gaveta principal de maquiagem. Então eu deixo tudo separado assim. Por categoria, né? Aqui eu deixo as máscaras de cílios. Todas da Dezel e Bela Hoje. Que realmente são as favoritas. Aqui eu deixo pó. Aí tem o pó da minha cor. O pó translúcido. E os pós compactos. Aqui eu deixo corretivo. Muito corretivo. Eu amo e acaba muito rápido. Porque eu uso bastante. Então eu deixo bastante aqui já. E esses daqui são os coloridos. Aqui eu deixo contorninho bastante. E os corretivos líquidos. Aqui ficam as minhas bases. Vou ver mais. Aqui fica a minha base light skin. E os primes. Aí aqui tem o primes da light skin. Vou ver mais. Esse aqui da Abrela Hoje. Que eu amo demais. Aí fica. Lip Balm. Para os lábios. E prime para os olhos. O cantinho aqui fica um lápis delineador. Lápis para som da telha. Lápis para os olhos. Para a boca. Todos os lápis. E aqui fica os iluminadores. Então tem os iluminadores em gel. Em pó. E esse blush aqui. Que eu estou muito apaixonada. Já falei com vocês. Que é um blush iluminador. Eu tenho. Falando bastante dele aqui no canal. Aqui são os blushes. Amo esse trigo aqui. Que é bem com pratinho. Que vem com contorno. Iluminador e blush. Tudo junto. E aqui são os bronzes. Aqui são os meus parquetinhos de sombra. Eu tenho. Esse aqui. Que é da edição Celebration. Esse daqui que eu amo. O gold. Tem o natural. E aqui é o quartetinho de sombra-cilha. E aqui são as sombras líquidas. E eu deixo aqui também, gente. Esses dois batons. São batons líquidos. Metalizados. Eu sempre usei. Antes de lançar esses daqui. Eu sempre usei esses daqui. Como sombra. E ficava ali com efeito metalizado. Mas graças a Deus. A Renate foi lá e lançou. Essas maravilhas. Então aqui fica esponjinhas. Aqui fica esponjinhas. Aqui tem mais uns quartetinhos. Sombra. Mais acabadinhos. Aqui fica a base da Bela Hoje. Aqui fica as monossombras. Tem bastante monossombra. Acho que tem quase todas as monossombras. E eu deixo também aqui alguns pigmentos que eu gosto. Tem esse. Tem esse daqui. Aqui é coisa de cifros. Tem cola. Tem Corvex. Gente, isso daqui é muito antigo. Eu tenho há muito tempo. É uma maravilha. Isso daqui é pra não borrar a tua máscara na sua pálpebra. Quando você for passar. É muito bom. E aqui são coisinhas de unha. Que eu assim. Tem dois esmaltes aqui. E coisas de unha. Que eu não levo muito jeito, né? Mas eu deixo ali. Então essa é a minha gaveta principal de maquiagem. Vindo pra esse lado aqui. Ficam os óculos que eu tô sempre usando. Então é sempre mesmo. Esses daqui eu uso bastante. Então eu deixo todos eles aqui. Com uma capinha. Esses daqui são alguns relógios perdidos do meu marido. É... Pra limpar a lente dos óculos. E nessa segunda gaveta, gente. O que é aqui? Então, eu quando eu comecei a trabalhar com a Renaudet e tal. Eu me desfiz de muita, muita maquiagem. Porque eu queria investir nessas maquiagens da Dezo e tal. Pra ver como que era, funcionava. Então eu achei que não precisava eu ficar com muita maquiagem. Então eu deixei aqui só assim as que eu sou apegada, sabe? Por exemplo, as da Bruna Tavares, da Nina Cicla. A máscara aqui é a prova d'água. Então é a única... Quando eu quero mais com a prova d'água, é essa daqui que eu uso. Tem alguns iluminadores, contornos. Aqui esses batons eu não conseguia abrir mão. Porque tipo, minha mãe sempre me dava. E algumas outras tranqueirinhas, né? Enfim. A base da Bruna Tavares. Esses corretivos aqui líquidos que eu adoro. E aqui fica um pequeno estoque de produtos que eu ainda tenho a pronta entrega pra vender e tudo mais. Nessa gaveta, tem uma baguncinha. Aqui ficam as minhas paletas, tá? Todas as minhas paletas ficam aqui. Gente, olha isso. Isso aqui foi a minha primeira paleta da vida. Aí eu era bem madura, né? Eu colhi adesivos de princesas nela. Por quê, né? Então olha, ela tem trocentas cores. Foi meu primeiro investimento de maquiagem, foi essa paleta aqui. Eu era bem madura, como vocês podem ver. Bem princesa da Disney. Aí tem essa paleta da Naked, que eu gosto bastante. Aqui ficam os cílios postiços e outras paletinhas. Aí aqui dentro tem mais algumas paletas que eu costumo usar. Essa gaveta aqui, isso sim é bagunça, que não tem jeito. Aqui ficam os óculos, que a gente, que eu e meu marido, a gente não usa tanto. Enfim. Aí, não tem jeito. Não tem como arrumar essa gaveta aqui. Essa gaveta aqui é onde guardo coisas que não tem setor. Então fica minhas necessaires, todas minhas necessaires ficam aqui. Aí tem o tapetinho, tem algumas coisas assim que aleatórias, que eu não tinha onde guardar. Então, coloquei aqui. Mas a maioria das coisas são necessaires. Desse lado, fica a minha gaveta de bijuteria. Eu não tenho muito, eu não uso muito bijuteria. Mas já teve uma época que sim. Hoje em dia é muito difícil. Então aqui ficam alguns colares. Pulseiras eu gosto bastante. Um pouquinho bem, sabe, tá assim. Mas aí eu amo essas gargantilhas. Então fica aqui. E pulseiras, de novo, umas pulseiras. Na segunda gaveta, fica mais biju. Então aqui, ó. São os brinquinhos que realmente eu gosto de usar, que eu uso mais. São mais delicadinhos, pequenininhos. Então esses brinquinhos que eu uso mais. E argola que eu amo. Eu amo usar argola. Aí aqui tem tipo coisas que eu usei uma vez na vida. Porque, sei lá, tava em alta. E nunca mais sei, por exemplo. Esse negócio aqui, gente. De colocar na orelha. Quem lembra disso? Então, uma coisa assim. Esse daqui eu ganhei de uma amiga. Que é um pingente que eu ganhei de uma amiga. Que eu guardo com muito carinho. Gente, eu amo coruja. Pra quem não sabe. Então eu ganho muitas coisinhas de coruja. Por exemplo, nesse potinho aqui. Deixa eu ver como que brinco ficou mais bonito. A maioria tem coruja. Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês. Tem esse brinco de coruja. Esse outro brinco aqui de coruja. Esse aqui que eu uso muito, muito, muito. Que a carlinha que me deu. Aí tem esse aqui que é mais recente de cristal, gente. Que a minha magrinha me deu. E é isso. Eu curto mais brinquinhos assim pequenininhos hoje em dia. Ou argolas. Aqui são alguns anéis. Claro, tem de corujinha. Aqui fica alguns arquinhos. Alguns lencinhos de cabelo. Aqui ficam bandanas. Nessa gaveta aqui são mais produtos. Tem entre remédios, hidratantes. Essas coisas. De pomadas. Coisas, né, gente. Coisa de silicone pras mãos. Melhor creme pras mãos, gente. Sério. Aqui ficam coisinhas de massagem. Lipo manual. Óleo de massagem. Aqui ficam alguns remedinhos. Protetor solar. Aqui ficam alguns hidratantes. Creme pros pés. Muito bom. Esse aqui é esse hidratante aqui maravilhoso. Que deixa a pele toda brilhosa. Já falei dele lá no meu Instagram. Hidratante que a minha dermatologista passou. Gel de limpeza. Pó de sol. Aqui é uma caixinha de perfume. Que eu coloquei disquinhos de algodão. Algodão. Essas coisinhas. Aqui tem mais disquinhos. Aqui a reposição de um creme que eu uso. Brilho de corpo pro rosto. Tem vídeo aqui no canal falando dele. Aqui fica o lenço demaquilante. Sempre. Não vivo sem ensinagem. Muito bom. Já tem vídeo também aqui no canal falando dele. E aqui a minha mini farmácia. Os meus remedinhos. Nessa próxima gaveta. Fica coisa de cabelo. Ali fica no secador. Babyliss. Essas coisas. Aqui fica. Pasta de cabelo. Coisinha de cabelo. Cabelo grampo. Alguns bobs. Escovinhas. Esse óleo aqui maravilhoso. Esse cabelo aqui. Nada de mais. É onde eu guardo tripé. Essa câmera que eu tô filmando. Carregadores. Aqui é GoPro. Essas coisinhas assim. De equipamento. Eletrônico. Eu tenho esse puff aqui. Pra sentar. Ela é uma penteadeira bem antiga. Eu já tenho aí bastante tempo. Eu amo. Era o meu sonho ter essa penteadeira. As pessoas sempre pediam pra eu fazer tour na penteadeira. Ficava curiosa, né? Sempre quando eu postava no Instagram. Ou aparecia essa penteadeira em algum vídeo. Sempre teve essa curiosidade. E eu também gosto muito de ver esse tipo de vídeo. Então eu resolvi gravar aí pra vocês. Então digamos assim que tudo isso aqui faz parte dos produtos da Renaudé. Eu consumo real os produtos. Então eu indico pra vocês algo que realmente eu consumo. Que tá no meu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.